No último sábado, o São Paulo perdeu para a Fortaleza por 2x1 no Morovis pela primeira rodada do Brasileirão. Depois de um bom primeiro tempo, parando em noite inspirada do goleiro João Ricardo, o São Paulo sofreu um apagão na etapa final e tomou dois gols, um de Lucero e outro de Machuca, e André Silva descontou para o São Paulo. Com a derrota, o São Paulo fica na 19ª colocação, sem nenhum ponto. Agora o São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira pela segunda rodada do Brasileirão para encarar o Flamengo. O São Paulo estreou no Brasileirão deste ano com o pé esquerdo. No último sábado, o time foi derrotado pelo Fortaleza em pleno Morovis. André Silva, que entrou no segundo tempo e anotou o gol São Paulino, diminuindo o prejuízo. O atacante lamentou o resultado e espera dar resposta à torcida no próximo jogo. No Brasileiro, são jogos difíceis. Sabemos da importância do São Paulo. Está sempre ganhando ainda mais dentro do Morovis. Queremos e lutamos por isso para trazer os três pontos para a nossa torcida que venham aqui em grande número. Agradeço a eles pela presença. Vamos seguir trabalhando para dar a resposta no próximo jogo. Porque quem veste a camisa de São Paulo tem que ganhar e fazer por merecer mais. Ficamos chateados pela derrota dentro de casa em estreia do Brasileirão. Mas não tem muito o que falar. Só trabalhar e no próximo jogo dar uma resposta positiva. Disse. O São Paulo estreou no Brasileirão com o pé esquerdo. No último sábado, os comandados de Carpini perdeu para o Fortaleza no estádio do Morovis. Após a partida, o técnico apontou uma evolução da sua equipe, mas pontuou erros recorrentes e assumiu a culpa pelo momento do time. A queda é nítida. No segundo tempo, se conseguíssemos manter o mesmo padrão de competitividade, o detalhe que move o futebol que faltou no primeiro tempo foi o gol. Acho que cessar ali seria um outro cenário. Merecíamos, mas não aconteceu. No segundo tempo, a gente sofreu com essa queda de concentração. Acho que tem um aspecto da ansiedade emocional de querer fazer. Por mais que se trate do início de uma nova competição e a primeira rodada de 38, uma competição longa que precisamos ter constância. Isso foi muito falado nesse período. É preciso jogar bem, pontuar. Temos que estar bem em todas as competições. Temos que buscar a vitória em todos os momentos. Caímos de produção no segundo tempo. O nível de atenção e concentração. Tínhamos superioridade no momento do gol. São situações que seguimos trabalhando, evoluindo. São erros recorrentes e incomodam muito. Trabalhamos em cima disso. Vemos vídeos. Às vezes, acontece dessa maneira. O segundo gol é uma situação de totalmente desequilíbrio. É um fator que precisa trabalhar melhor. A primeira finalização do Fortaleza foi no gol. Não tem por que ser lançado de qualquer maneira. O segundo gol é uma situação de total desequilíbrio. É um fator que precisa trabalhar melhor. A primeira finalização do Fortaleza foi no gol. Não tem por que ser lançado de qualquer maneira. Tem que ser de forma equilibrada. Precisamos ter mais equilíbrio. E não podemos estar tão expostos e tomar um gol de contra-ataque. Espero que esse momento ruim passe logo e que as vitórias voltem. No momento negativo, é difícil pontuar coisas boas. Parece que está se defendendo. Mas existe uma evolução. O primeiro tempo mostrou isso. Mas o resultado final foi a derrota. E a torcida está chateada, assim como nós. Finalizou. E a torcida está chateada, assim como nós. E a torcida está chateada, assim como nós. E a torcida está chateada.